Olha aí rapaziada, aqui que fala é o Beckerau e o destaque da semana é o seguinte ó, produção joga no ouro de pad, vamos lá, joga no ouro de pad, é o seguinte ó, caixa começa a depositar saque emergencial do FGTS amanhã, 29 de setembro de 2020, primeiro será feito o depósito nas contas sociais digitais para os nascidos em janeiro, primeiro será feito o depósito nas contas sociais digitais para os nascidos em janeiro, a liberação do dinheiro será feita para todos os trabalhadores que tenham saldo em conta ativas ou inativas no FGTS até o limite de R$ 1.045, de acordo com o mês de nascimento, se você tiver 500 no FGTS poderá sacar esses 500 e se você tiver 500 mil terá acesso aos R$ 1.045, cada trabalhador terá direito a um saque independente do número de conta, o dinheiro será liberado inicialmente em contas sociais digitais e poderá ser movimentado para pagamentos de conta de compras feitas pelo aplicativo do caixa, o saque em espécie e a transferência do dinheiro só será permitido a partir de 25 de julho, como feira o calendário, né, calendário do saque emergencial do FGTS então eu vou mostrar para vocês aqui o calendário, tá, eu vou tirar um pouquinho do de pé, já já eu volto aqui na notícia eu vou pegar aqui, eu vou capturar a tela, vou deixar aqui, tá bom, até o seguinte, ó, preste bem atenção, ó para quem nasceu em janeiro, tá, para quem nasceu em janeiro, vai receber no dia 29 de 6 de 2020 até o dia 27, até o dia 25 de 7 de 2020 para quem nasceu em janeiro, vai receber dia 6 do 7 de 2020 até o dia 8 do 8 de 2020 para quem nasceu em março, vai receber dia 13 do 7 de 2020 até 28 do 8, aliás, até dia 22 do 8 de 2020 para quem nasceu em abril, 20 do 7 de 2020 até 5 do 9 de 2020 maio, 27 do 7 de 2020 a 19 do 9 de 2020 junho 3 do 8 de 2020 até 3 do 10 de 2020 julho, 10 do 8 de 2020 até 17 do 10 de 2020 agosto 24 do 8 de 2020 até o dia 17 do 10 de 2020 setembro 31 do 8 de 2020 até o dia 31 do 10 de 2020 outubro 8 do 9 aqui é 8 do 9 de 2020 até 31 do 10 de 2020 outubro 8 do 9 de 2020 até 31 do 10 de 2020 novembro 14 do 9 aqui é 14 do 9 de 2020 até o dia 14 do 11 de 2020 dezembro 21 do 9 de 2020 até o dia 14 do 11 de 2020 tá bom pessoal então essas são as datas do pagamento né do saque emergencial do fundo de garantia agora produção o Jogano de PED que eu vou terminar de ler a matéria porque tem algumas coisas que eu tenho que explicar aqui pra vocês e que talvez vocês não saibam beleza joga no hoje de PED aí pessoal de novo aí ó então ó a conta digital né eu parei foi aqui né pessoal eu parei foi aqui né tá eu parei foi aqui ó a conta digital a conta social digital é aberta automaticamente pela caixa em nome dos trabalhadores a movimentação do valor do saque emergencial poderá inicialmente realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem primeiro pessoal você tem que entrar no Play Store e baixar lá o aplicativo FGTS tá bom primeira coisa depois vocês vão baixar esse Caixa Tem aí aí vocês vão abaixar esse aplicativo do FGTS vão fazer você vai dar lá o número do seu CPF etc etc beleza após o crédito dos valores da poupança social digital é possível pagar boletos ou contas ou utilizar o cartão de débito virtual o QR pode fazer compras em supermercados padarias farmácias e outros estabelecimentos por meio do aplicativo Caixa Tem a partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência também de acordo com o meio de nascimento os trabalhadores podem transferir os recursos para contas em qualquer banco sem custo ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e Casas Notéricas utilizando o código que deve ser gerado no aplicativo Caixa Tem entenderam? ao todo são mais de 60 milhões de brasileiros com contas do FGTS dos quais 20 milhões não tem conta nem banco a medida deve injetar até 36,12 bilhões na economia para 30,7 milhões de cotistas a liberação fará com que a conta do FGTS fique zerada o governo anunciou o sártel emergencial por meio da medida provisória 946 em função da pandemia do coronavírus o plano inicial era de fato que o pagamento fosse liberado em 15 de junho conforme prevê a medida provisória 946 e para todos os trabalhadores no entanto o problema operacionais fizeram a Caixa ter que adiar o início da liberação dos recursos como vincular o valor os trabalhadores podem consultar o valor que vão receber por meio do aplicativo do FGTS ou pelo internet da Caixa no aplicativo do FGTS você precisa baixar o app selecionar a opção cadastre-se e preencher todos os dados solicitados gente é isso não está certo no aplicativo é isso você entra lá no seu só que eu não expliquei direito você vai entrar lá no seu no Google Store lá no seu celular vai baixar um aplicativo chamado FGTS você vai baixar esse aplicativo chamado FGTS você vai abrir seu Google Store vai digitar lá FGTS você vai baixar isso no seu celular aí você vai fazer aí você vai pedir os dados que eu vou mencionar aqui e você vai fazer então no aplicativo FGTS você precisa baixar o app selecionar a opção cadastre-se e preencher todos os dados solicitados CPF nome completo dado de nascimento e e-mail depois deve cadastrar uma senha de acesso numérica com seis dígitos no site da caixa na opção saque emergencial FGTS o trabalhador precisa informar o número do CPF ou do NINS número de identificação social depois será preciso informar a senha internet que é a mesma senha que o trabalhador usa para acessar seu extrato no site da caixa caso não lembre terá de escolher entre recuperar ou cadastrar nova senha é bom lembrar que o NINS também chamado de RT e o PIS PASEP são os mesmos números e a diferença é que eles são gerados em base de dados diferentes vencida a etapa senha vencida a etapa senha o sistema pode pede que o usuário informe o número de telefone celular para o envio de informações por SMS SMS né posteriormente o site exibe o saldo de uma ou mais contas até o limite de R$ 1.045 na última etapa todas as informações aparecem na mesma página o sistema informa a data em que o dinheiro será depositado na conta por pança digital e o valor que você terá direito até um salário mínimo nessa fase o trabalhador poderá cancelar o depósito clicando não quero receber mesmo depois que o dinheiro for depositado o trabalhador poderá desfazer o depósito e caso o beneficiário não movimenta o dinheiro na poupança social digital até 30 de novembro o valor retorna a conta do FGTS entenderam né quer dizer que você vai lá você abaixa esse aplicativo do FGTS coloca todas as informações CPF número de telefone vai ser criada uma conta digital né você criada uma conta digital e dessa conta digital você pode passar você pode transferir para a sua conta normal poupança corrente beleza é isso aí qualquer dúvida é só perguntar beleza pessoal e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do Becker Hall e até mais